Eu entendo que a função de gestor público só nos aumenta a responsabilidade de trabalhar com o município. Mas ouvir, abraçar, sorrir, isso não tira nada de mim. Pelo contrário, me soma qualidades ainda de humildade, de respeito para com o próximo. Então, foi uma novidade que a gente está implantando. Todos os finais de semana aí já mostra a água caindo aí, olha aí, sei lá, uma bola, alegria. Aí está o nenê, que mora lá no povoado com o Davi, isso é importante para a gente, porque é um cara que representa a comunidade, essa alegria, que ele disse que queria ver essa alegria. Isso é importante, e tem certas coisas ali da gente, que não tem preço. Olha, ver essas crianças aí, utilizando de água potável para cozinhar, para banhar, quer dizer, que tinha que andar um quilombo, dois quilombo para poder banhar, e quando voltava, voltava suado novamente, tem certas coisas ali da gente que não tem preço. E isso é um dos itens, levar a população, levar a comunidade, essa qualidade de vida, a água, é de extremamente importância. Nós sabemos que a água é vida, é saúde, então a gente precisa estar trabalhando em consonância com o nosso povo, com a nossa comunidade, estar presente. E agora eu botei na minha agenda. Da mesma forma que todas as segunda-feiras estaremos aqui num programa chamado Café da Manhã na Rádio Guanaré, e todos os sinais de semana, café com o prefeito, desculpa, café com o prefeito aqui na Guanaré, estaremos todos, todos os sinais de semana, sábado e domingo pela manhã, saindo cedo de nossa residência, e indo visitar os povoados de forma surpresa, como chegar no povoado, sentar com a comunidade, se divertir, brincar um pouco, ver o que ele mais espera, o que mais ele deseja do poder público municipal, e consequentemente, transformar estes sonhos em realidade. Porque se fosse o ano eleitoral, todos estariam indo. Por que nós não podemos ir agora? Podemos sim, e eu vou. Já comecei, já fiz várias visitas este ano, irei continuar, todos os sinais de semana, passando a manhã com você aí, que mora nos bairros e que mora na zona rural. Hoje vem me perguntando se realmente é um café, com o prefeito, não, ainda não, a Guanaré ainda não botou não. Mas, se o povo me convidou, eu falei, questão de estar presente, no bate-papo, numa conversa, aí no seu bairro ou no seu convócio da zona rural. Isso é uma forma de a gente se aproximar. Essa distância entre o prefeito e o povo não deve existir. Comigo, tenha certeza, você pode falar comigo o dia e a hora que você quiser. Se me encontrar, da forma que me encontrar, bata no meu ombro. Eu sou o mesmo de antes e serei o mesmo depois desse mandado, tenha certeza disso. O importante é que a gente trabalhe com todo mundo e com toda a cidade de Caxias melhorando. A saúde, a educação, melhorando em todos os aspectos. E você que está muito próximo do Flávio da Saúde, sabe o quanto a gente tem...